Oi pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje temos aqui uma caixa para abrir juntos. Gente, essa caixa tá aqui já faz, ó, um tempinho, mas eu falei, não, eu vou abrir com o pessoal. Na verdade ela já tá aberta, por quê? Porque a gente teve que cadastrar tudo isso daqui antes, então já abrimos essa belezinha. Mas vamos lá abrir Pilot, que é a nova marca da lojinha. A Pilot foi muito engraçada, porque eles que descobriram a lojinha. Eu já posso dar um super spoiler pra vocês, que é o seguinte, na Bia Box Marmory vai um presente da Pilot pra vocês. E eu já vou mostrar pra vocês qual que é o presente que a Pilot disponibilizou pra todos os assinantes do clube da Bia. Sim, gente, a Pilot deu de presente pra gente o marca-texto que apaga. Vocês tem noção disso daqui? Olha aqui, gente, ó, eu vou riscar aqui. Ele é o marca-texto pastel e agora que eu já risquei, olha isso aqui, olha isso daqui. Ele apaga, vocês tem noção disso? Vocês tem noção? Que assim, o que eu gostei mais é que essa pontinha, ela é por fricção. Então quando esquenta, ela apaga. Então não tem essa de, ai, eu vou passar um outro produto por cima. Então a folha fica sensacional. Eu deveria ter até esperado um pouquinho mais secar. Olha isso aqui, esse aqui que eu esperei bem secar, que eu nem precisei fazer força pra ele sair. Gente, isso aqui, sensacional. Sério, eu amei demais. E a Pilot disponibilizou de presente pra vocês. Mas agora bora continuar abrindo todos esses produtinhos. Essa caneta aqui me surpreendeu muito, que é a PopLol da Pilot. Essa caneta branca, vocês não tem noção. E eu falei pra ele, eu falei assim, meu representante, falei que me surpreendeu muito essa caneta, porque ela é uma ponta 0,5 e ela é maravilhosa. Não sei se dá pra ver, é que a pontinha dela tá coisadinha. Mas depois, se vocês quiserem, lá no dia do Pen Test Day, na quarta-feira que vem, a gente traz... Ai, a gente podia fazer um Pen Test Day especial, porque vai ser o lançamento da marca nova. Temos aqui, essa... Isso aqui é a marca-texto e a caneta? Marca-texto. Vamos ver que cores são. O rosa. Ai, gente, que lindo o rosa. Lindo, 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 lindo. Tá com a texta apagada. Olha azul. Olha que lindo esse azul. Uma dica que eu tenho pra dar pra vocês é o seguinte. Esse marca-texto, como a tinta dele é por fricção... O que é fricção? Fricção é quando você esfrega uma coisa na outra e quando você faz isso, esquenta. Tanto é que se você fizer isso aqui com o seu dedo, você vai sentir que o seu dedo ficou um pouquinho mais quente. Por isso que eu recomendo muito pra quem acaba deixando estojo no carro, deixando estojo no sol. Não usem esses marca-textos pra isso. Não deixem o sol. Porque como é por fricção e é por calor, se esse marca-texto esquentar, ele vai aí... Mas que ele vai estragar. Mas as condições de uso não serão favoráveis. Temos aqui o laranja. Também temos toda a coleção completa. Aí tem mais o roxo, óbvio. Mais o azul. Me surpreendeu muito. Eu achei esse lançamento muito legal. Olha o verde aqui. Olha essas... Olha que coisa mais linda. Olha esses tons. Olha que linda, gente. As cores estão maravilhosas. Agora nós vamos para a neon. Olha esse amarelo neon, gente. Amarelo neon. Também com a fricção. Mais amarelo. E vamos lá entre o neon. Eu vou te falando as cores. Olha que assim. Laranja. Roxo. Já mostro. Azul. Ai, que azul lindo. Verde. Rosa. Olha isso, gente. Que lindas as cores. Neon. Maravilhosas. Lembrando que na quarta-feira o pen-test day vai ter um pen-test especial da Pilot. Já que é o lançamento aqui na lojinha. Temos aqui. Ai, uma frita que chifra. Isso aqui é muito mancha. Essa lá, na verdade, não essa. A rosa. A rosa, gente, eu tinha... Eu acho que eu comprei a minha primeiro colegial e eu usei até o terceiro colegial. Mas assim, eu deponei a lapiseira de videoação. Nós temos a rosa, a puxa e a azul. Isso aqui é tão minha adolescência. Hum, maravilhosa. Temos então a lapiseira. Vamos ver o que mais temos aqui. Depois eu vejo a PopLol. PopLol. Eu quero me localizar pra eu entender. Ai, essa daqui é legal. Isso aqui é muito... Gente, isso aqui é muito legal. Já que a gente falou de lapiseira, porque eu vou falar disso. Não tem ideia de ter isso aqui. Isso aqui é grafite colorido. Vocês têm noção. Esse aqui é azul. Temos o azulzinho. Por essa. Por eu pedir. O roxo. Olha o roxinho. O grafite roxo. E sim, gente. A gente vai ter a quarta-feira se realmente apagam. Temos. Vamos ver o que mais. O vermelho. Sabe quando descobri? Galera de odonto. Conta aqui embaixo pra mim se tiver alguém de odonto. Que vocês precisam usar grafite vermelho, né? Eu tenho uma amiga minha que ela faz o dom que ela sobe e acha pra mim grafite vermelho. Porque eu conheço muito. Aí eu falei, nossa, mas você tem uma chave vermelha e tal. Sempre aqui eu mostrei grafite vermelho. Olha o que é. Da Pilot. Também dizem que apaga. Apaga. Eu acho que a gente tem que fazer o que acontece. O grafite. O grafite rosa. Eu nunca mais vou usar grafite preto na minha vida. Vai ser só rosa. Só rosa na minha lapiseira rosa. Com o meu estojo rosa e o meu caderno rosa. E aí? Ai, Bia. Mas será que funciona mesmo? Será que as cores são bonitas? Pois bem. Temos aqui o mix de cor rosa, roxo e azul. Ele vem em todas as cores aqui dentro. Pra vocês usarem, testarem e verem se aprovam ou não essa belezinha. Mas pode deixar aqui na quarta. A gente vai fazer o pen test de tudo isso daqui. O papelão, o pintor tá aqui. Deixa eu ir localizando aqui. E vamos pra essa caneta aqui então. O pintor tá aqui. O pintor tá aqui. Deixa eu fazer o pintor. A gente tá me pensando. O que é essa caneta aqui? Essa caneta é uma caneta bem diferentona. Ela é uma ponta fine liner. Caneta nanquim. Ponta bem grossa. Essa ponta aqui, ela é uma ponta... Vou até fazer um pingo aqui, ó. Ela é do tamanho da minha pinta. Ela é bem grossa. Bem grossa mesmo. E temos também essa daqui. Que é bem fina. Muito, muito, muito fininha. Olha essa ponta. Olha essa pontinha aqui. Fininha que ela é. Então ela é como se fosse uma fine liner mesmo. Ela é tinta nanquim. Drawing pen. Então ela é uma caneta de desenho. Sensacional, gente. Pilot. É pilot, né? Qualidade não precisa nem falar aqui. Friction. 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 Ah, tem mais um marca texto aqui. Mas essa caneta aqui, ela apaga também, gente. Essa caneta você escreve e depois você apaga aqui com fricção. Lembrando que não deixem a sua caneta no sol, no calor, porque vai causar mau uso dela. Temos aqui também azul clara. Olha que linda. E aí você escreve com essa caneta e apaga com essa pontinha aqui. Sensacional. Demais. A Friction Ball. Tem outra aqui. Ah, essa aqui é azul normal. A preta não tinha. Essa aqui é azul normal, azul escuro. Azul clara e a vermelha que nós temos da Friction. Lettering pen. Sabe o que é isso? É uma caneta de lettering. Sim. Se você acha que caneta de lettering é brush pen, não, não é isso. A caneta de lettering é essa caneta aqui, ó. Tá vendo que ela é meio que um marca texto, mas é um marca texto reto. E, pra fazer essa caneta, meu bem, isso aqui eu vou fazer uma série no Instagram da lojinha. Porque eu vou aprender a escrever com essa caneta. Que eu combinei com o meu representante da Pilot, que eu vou aprender a usar essa caneta. Então, trato é trato. Vamos continuando aqui. Vamos ver aqui Pilot Pop Low aqui. Super Grip, número 1. Ah, agora sim. Ai, gente, que peda marra linda. Olha isso. Ah, e essa daqui é a gripe. É a gripe número 1. Essa daqui é a pontinha fina, que é 0.7. Pontinha fininha, ó. Não sei se dá pra ver a pontinha dela. Temos, então, na cor azul, preta e vermelha. E aqui nós temos a gripe 1.0. Oh, mistério. Temos aqui também as mesmas canetas na pontinha 1.0. Um pouco mais grossa a pontinha, ó. Dá pra ver? Pontinha um pouquinho mais grossa. Também temos esse blisterzinho azul, preto e vermelho. Temos também a G2. Gente, essa caneta que é famosa. Sabe qual é o meu medo? Meu medo é me apaixonar por ela. Ah, eu tô com esse medo. Sabe por quê? Porque o meu top 3 já tá com 4 canetas. Aí como é que eu vou pôr 5 canetas no meu top 3? Ninguém vai passar pano pra mim. Comenta aqui se você vai passar um pano pra mim se eu colocar isso aqui no meu top 10. Top 10. Top 10 melhores canetas do Brasil. Mas, gente, sério. Estão falando muito bem dessa caneta. Olha essa ponta aqui de milhões. E eu quero muito testar ela. Eu ainda não testei. Eu falei assim, não. Eu vou testar com o pessoal. Então, assim, nunca usei essa caneta na minha vida. Comenta aqui se você já conhecia ela. Vamos continuar aqui. Temos a Poplow. O que é essa daqui? Ah, tá. É a mesma caneta. Rosa, azul, violeta e azul claro. Então, a gente pediu essas três cores aqui pra testar. Pra ver o que vocês vão achar dessas canetas. Então, temos rosa, azul e roxa. Maravilhosas. Temos também, antes de ir pra Poplow, que eu tô muito ansiosa, eu vou pra caneta pintor. Por quê? Gente, eu tenho uma ideia pra fazer com isso. Vocês vão pirar muito. Eu quero muito fazer série na lojinha, porque eu acho que vocês vão amar. E eu vou usar essa caneta pintor aqui da Pilot. Sério, muito ansiosa pra usar ela. Vamos ver aqui. Essa caneta pintor, ela é uma caneta de artista mesmo. Essa daqui é a pontinha 1.4. Então, é uma pontinha bem grossa. Tá? A pontinha bem grossinha. E ela tem cores metálicas maravilhosas. Vocês têm noção das cores lindas que são, ó. Tem que misturar bem ela. Essa outra aqui, ela é uma fininha. Então, ela é 0.7. Vamos ver todas as cores nessa daqui. Ah, e também tem preta na ponta grossa. Vamos pegar tudo, depois a gente vê. Azul. Ai, que lindo esse azul. Olha esse azul, gente. Metálico. Então, pra gente ver como que esse produto vai e tudo, o que a gente fez aqui? A gente pediu algumas cores pastéis, outras metalizadas, dessa pontinha bem mais grossa. E essa daqui são pontinhas bem fininhas. Então, são canetas permanentes. Realmente, pra você pintar pedra, pintar madeira. Até legal, que combina, por exemplo, com... Ele vai na madeira crua, compras acima de 300 reais. Você ganha isso daqui de presente. E você pode levar, olha, Pilot Pintor, pra você pintar o seu quadrinho. Então, fica a dica aí pra vocês. Essas belezinhas são sensacionais. E aí, o branco e o preto você usa pra fazer detalhes do lado daí. E agora, vamos para a PopLol. Que eu tô muito ansiosa pra essa PopLol. Olha a coisa mais linda. Olha isso, gente. Olha essas canetas. Dourada, prata, azul metálico, verde metálico, rosa metálico e roxo metálico. Ah, Bia, como é que fica no papel? Inscreva-se no canal. Quarta-feira. Tendo teste de todas pra vocês. Também temos a PopLol. Preta e azul. Maravilhosas. Essas canetas, elas são muito boas pelo custo-benefício. E deixa eu te contar uma coisa. Eu fiquei chocada e depois disso, eu tô mais crica com as canetas. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, mas ela, ó, quando eu aperto a caneta, ela muda a pontinha. Então, ela tem um mecanismo aqui em cima que ele vai virando a caneta. Quando você começar a escrever da próxima vez, ela tá com a pontinha virada. Então, aquele negócio de ter um pingo de tinta ali naquele começo, muda. Ele vai mudando porque ele vai girando. Até que eu achei muito interessante isso. Porque, realmente, sabe quando você vai pegar uma caneta e aí tá cheia de pontinho? Ah, aí Nicole. Uhum, sei bem. Pois bem, isso daqui acabou com a Pilot PopLol. Na verdade, eu não sei se as outras também têm esse mecanismo. Vocês vão me informar só. Ah, que lindo! Branco, azul, verde, rosa e roxo. Nos tons pastéis. Sério. Ai, gente, coisa mais linda. Aqui, ó. É bem clarinho aqui, ó. Ó, ela mudou. Ela sai daqui. Saiu. E foi pra trás. E voltou. Ó, e ela vai virando esse mecanismo. Confia. Confia que é isso, porque não dá muito pra ver pelo vídeo. Mas eu achei sensacional. E tirando que tem essa partezinha aqui pra prender na roupa. Também achei uma tecnologia muito boa. Então, sério. Eu tô apaixonada pelas PopLol. E todas essas belezinhas já estão disponíveis no nosso site. Lembrando que na quarta-feira é o nosso dia do pen-test. Eu vou fazer o pen-test de todos esses produtos que eu mostrei aqui pra vocês. Mas já corram garantir, porque vocês já sabem a qualidade de Pilot. Principalmente já corre assinar o clubedabia.com.br, porque teremos o presente da Pilot pra você. Então, corre lá. E com certeza, comenta aqui embaixo. Quais itens da Pilot vocês querem na Bia Box 25, edição Mármore? Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, comentou a hashtag Pilot pra eu saber que você veio até o finalzinho do vídeo. E até a próxima. Tchau! Tchau!